Olá, Nicolas! Eu sou Jorge Abraão do Instituto Cidades Sustentáveis. Bem-vindo à nossa cidade de São Paulo. Antes de te falar do que nós fazemos, eu gostaria de te mostrar um pouco da cidade. Nós estamos aqui num cartão postal que é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Vamos juntos! Para entender como responder aos enjeux de nossa época, eu fui para a descubrir uma solução de uma solução selecionada para o Fórum Mundial de la Démocracia. Vamos viajar aos quatro pontos do mundo para responder a questão de se que a democracia pode salvar o ambiente? Olá a todos, eu estou feliz de te encontrar no episódio de Cycling for Democracy. Hoje, nós vamos viajar ao Brasil, a São Paulo. É lá que a organização Cidades Sustentáveis a criado um programa para ajudar as municipalidades brésiliennes a rende durable a transição ecologia. Cet instituto lhe propõe os outils necessários para respeitar os grandes princípios de uma charta democrática. Ao cœur da questão se trouxe a redução das inigualidades e a melhorar as condições de vida para as villas mais resilientes. Vamos encontrar Jorge a São Paulo. No Brasil, 85% das pessoas vivem em cidades. O Instituto Cidades Sustentáveis estimula as cidades rumo ao desenvolvimento sustentável atuando em três grandes eixos. No aprimoramento da democracia, na redução das desigualdades e no enfrentamento da mudança climática. E ele oferece ferramentas para que a cidade possa avançar nessa direção. Nós desenvolvemos mapas de desigualdade, pesquisas de percepção para que a gente possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Nós entendemos que uma cidade sustentável é mais resiliente às crises sanitárias e climáticas. Olá, nós estamos aqui no Parque Trianon, que é uma joia da cidade de São Paulo. É um parque que está no centro da cidade e existe há mais de 100 anos. Vamos conhecer o parque? Os grandes parques como esse são espaços de bem-estar, ouver a todos, que podem favorecer um equilíbrio social. Nós, do Instituto, estimulamos a construção de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida. Uma delas foi um avanço na cultura de mobilidade na cidade de São Paulo. A partir dessas discussões e desses avanços, nós temos hoje na cidade 600 quilômetros de ciclovias. E além disso, nós trabalhamos com as desigualdades da cidade, mostrando as diferenças entre os bairros mais ricos e os mais pobres para que a gente possa construir programas que façam uma cidade mais equilibrada. E, Jorge, você encontrou dificuldades? Por exemplo, levar as municipalidades a se inscrever ao seu réseau? Algumas vezes nós enfrentamos dificuldades porque nós estimulamos muitos investimentos do orçamento nos lugares mais vulneráveis para poder buscar uma cidade menos desigual. Tu voulais nos mostrar essa diferença entre os bairros mais favoráveis e as que são menos, voire muito menos. D'ailleurs, tu l'as mencionado, Cidade Justiça e Stentaveis elabora também cartas que ajudam a analisar essa disparidade. Agora nós vamos para o Brás, que é um distrito mais pobre, nós vamos poder verificar as diferenças que há entre esse distrito mais pobre e esse local que nós estamos aqui. Em São Paulo, nós temos uma grande desigualdade entre os distritos. Em um bairro rico, como no Jardim Paulista, a idade média ao morrer das pessoas é de 81 anos. E num bairro mais pobre, como é o caso do Brás, essa idade média é de 61 anos. Há, portanto, uma diferença de 20 anos na idade média ao morrer entre esses dois bairros de uma mesma cidade rica, que é São Paulo. Tudo se passa como se, ao percorrer essa distância, a cada quilômetro nós perdêssemos dois anos de vida. As desigualdades também se relacionam com a justiça climática. E nós observamos que há seis vezes mais doenças respiratórias no Brás do que no Jardim Paulista. Isto fez com que as mortes no Brás fossem muito maiores do que as mortes no Jardim Paulista durante a pandemia. Jorge, nós somos a Brás, um outro quartier de São Paulo. Qual é a realidade desse quartier? O Brás é um distrito vulnerável da cidade de São Paulo. Aqui o acesso à educação, o acesso à saúde, a habitação é precária. Nós temos problemas de infraestrutura e de segurança. Por isso os índices são tão baixos aqui nesse local. A democracia pode muito contribuir para que a gente consiga construir programas e políticas que investam mais em lugares como esse para ter uma cidade menos desigual. Uma última pergunta. Uma transição ecológica e durável da nossa municipalidade é uma condição para que a democracia progresse? Essa é uma desigualdade que a democracia tem que resolver. através de soluções que dêem a mesma qualidade de vida entre distritos de uma mesma cidade. Para enfrentar os problemas de uma cidade tão grande como São Paulo, um centro urbano desse porte, é muito importante a democracia, o aprimoramento da democracia. Nós temos no Instituto estimulado a participação da sociedade, a transparência de dados para podermos avançar. Nós acreditamos muito que é possível acontecer. Há recursos numa cidade que é uma das mais ricas da América Latina para a transformação. E nós temos investido, portanto, muita energia para fazer com que a sociedade consiga avançar e estimular os governos numa melhoria de qualidade de vida da população. Obrigado, Jorge, por essa perspectiva que você nos deu a ouvir sobre os liens entre as disparidades sociais e a transição ecológica. Nós falamos muito de transição ecológica durável, mas não devemos também falar de transição democrática durável? Eu vejo com gosto de um próximo episódio da série Cycling for Democracy.